Olá marinheiros, hoje vamos falar sobre o novo navio de apoio multiuso desenvolvido pelo grupo Damon Shipyards que também tem sido classificado como o primeiro navio porta drones veremos como esse inovador conceito pode representar o próximo passo no combate naval e se esses navios poderiam ser adquiridos e operados pela marinha do Brasil então já deixa aquele likezão e se inscreve no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos de história naval recentemente o grupo Damon Shipyards revelou seu mais novo projeto o Multi Purpose Support Ship, também chamado de MPSS ou navio de apoio multiuso desenvolvido em conjunto com a marinha portuguesa que visa ser a primeira a adquirir esse novo tipo de navio cuja tarefa principal é a operação de drones de diversos tipos, aéreos, aquáticos e subaquáticos o MPSS visa ser uma opção para marinhas grandes e pequenas, oferecendo alta versatilidade em um pacote compacto além da sua tarefa principal, o navio de apoio multiuso também pode ser utilizado para cumprir diversas outras funções secundárias desde operações humanitárias e de busca e resgate, até operações de suporte anfíbio e resgate de submarinos além da versatilidade, outro grande diferencial desse ambicioso projeto é o seu custo-benefício o MPSS é um navio relativamente pequeno, com versões de 7 mil e 9 mil toneladas comparável ao deslocamento de algumas fragatas e destroyers modernas suas dimensões também não são tão grandes, com a versão de 9 mil toneladas chegando a 130 metros de comprimento e a de 7 mil toneladas tendo apenas 107 metros comprimento similar ao das futuras fragatas brasileiras da classe Tamandaré seu tamanho é muito bem aproveitado, apesar de ter uma baixa velocidade máxima de apenas 15 nós seu alcance pode chegar a mais de 10 mil milhas náuticas e a sua autonomia é de 45 dias no mar o MPSS também não requer uma tripulação extensa, com previsão de que seja operado por uma tripulação de 48 pessoas e com instalações adicionais para mais 100 passageiros e acomodações temporárias para mais 42 com a sua capacidade de operar drones em missões de combate e vigilância versatilidade para realizar outras tarefas, tamanho compacto, baixo custo de operação e facilidade de construção e manutenção o navio de apoio multiuso promete revolucionar a indústria naval como uma unidade essencial para as marinhas modernas a marinha portuguesa que teve envolvida com o processo do desenvolvimento do MPSS já encomendou sua primeira unidade e é provável que muitas outras nações sigam esse exemplo o navio de apoio multiuso é uma grande inovação que incorpora novos aprendizados para oferecer uma solução adequada para os problemas da sua época assim como aconteceu no passado com os encoraçados e depois com os porta-aviões e se você quiser ver todo o potencial dos mais poderosos e inovadores navios das principais marinhas do mundo inclusive os da marinha brasileira, a hora é agora é só conferir essa dica especial que eu tenho para você já ouviu falar de um incrível jogo de batalha naval? e a melhor parte é que é 100% gratuito, aprovado por milhões de jogadores ao redor do mundo e com uma comunidade brasileira ativa e se você clicar no link da descrição abaixo vai receber um pacote de boas-vindas exclusivo que inclui o lendário cruzador brasileiro Almirante Barroso dois navios impressionantes o poderoso encoraçado New York e o ágil contra-torpedeiro Mutsuki além de muitas outras recompensas para você construir sua própria frota com navios de todos os tipos inclusive submarinos não fique de fora, chame seus amigos e aproveite essa oportunidade incrível a eficácia comprovada dos drones nos conflitos modernos é algo que vem sendo estudado por muitas nações inclusive o Brasil, que já tem investido nessa área para a marinha do Brasil a possibilidade de operar uma unidade como o navio de apoio multipropósito da Daman poderia ter um impacto significativo na sua capacidade operacional por mais poderoso e simbólico que um porta aviões convencional possa ser a realidade é que esses navios requerem um grande investimento para serem adquiridos e operados drenando recursos de uma marinha como a do Brasil que atualmente não os possuem ainda assim a vantagem de se poder utilizar aeronaves como parte do arsenal ofensivo de uma marinha continua sendo um fator de extrema importância na hora de avaliar sua capacidade de combater diferentes ameaças o projeto da Daman Shipyards visa oferecer um bom meio termo focado na operação de drones ao invés de aeronaves tripuladas uma alternativa que em alguns casos pode ser menos eficaz mas ainda assim oferece uma vantagem contra navios de superfície seu baixo custo de operação e manutenção o torna uma opção valiosa para uma marinha com poucos recursos para investir e a sua versatilidade o tornaria uma boa adição para outras operações frequentemente realizadas pela MB como as de ajuda humanitária além disso o tamanho compacto do MPSS tornaria viável para uma nação como a do Brasil negociar a construção das suas próprias unidades e estaleiros nacionais impulsionando ainda mais a indústria naval vale notar que a Daman Shipyard sempre se mostrou disposta a oferecer os recursos necessários para que seus clientes possam construir os seus navios em seus próprios estaleiros auxiliando nações como México e Colômbia no desenvolvimento da sua própria indústria naval e claro, quando a marinha brasileira começou sua busca por parceiros para o desenvolvimento das suas fragatas classe Itamandaré o projeto da Daman foi um dos finalistas, apesar de não ter sido a escolha final da MB levando esses fatores em consideração, seria possível para a marinha brasileira adquirir um novo navio de apoio multipropósito da Daman e possivelmente até construir suas unidades nacionalmente o MPSS sem dúvida teria um grande impacto na marinha brasileira permitindo que ele esteja na vanguarda entre as marinhas que operam esse tipo de navio na região o que consequentemente ajudaria a manter sua posição como a força naval mais poderosa da região em resumo, os custos para o Brasil adquirir e operar um navio de apoio multiuso seria bem mais baixo do que de unidades maiores como porta-aviões ao mesmo tempo que permitiriam ao país ter uma unidade capacitada para realizar diversos tipos de operações adicionais apesar de o MPSS ser um conceito novo, que ainda vai precisar ser testado seu potencial é evidente e deve ser observado com atenção pelas marinhas que não desejam serem deixadas para trás em meio a novas tecnologias no âmbito naval hoje eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo até mais, marinheiros!